Aston Martin e Ferrari ficando para trás e as demais equipes, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos a informações do Grande Prêmio da Hungria, já fizemos um vídeo hoje falando das principais, duas ainda vão estar aqui nesse comparativo, nessas informações e sem mais enrolação vamos ao que interessa. Você está vendo na sua tela o ritmo de corrida de cada piloto, não está na ordem de chegada, mas você consegue ver claramente como cada piloto performou, por exemplo, você tem Max Verstappen sendo mais rápido e sendo muito constante, você vê que a barrinha dele é pequenininha, o Pérez mais inconstante, porque ele pegou tráfego, é normal que isso tenha acontecido e o Lewis Hamilton andando num ritmo muito parecido do Sérgio Pérez. Isso é bom para Mercedes, porque mostra que eles têm capacidade de seguir uma das Red Bulls. A gente vai fazer um vídeo só sobre o Pérez depois, pegando algumas informações interessantes, mas nesse caso estamos falando do ritmo da Hungria e a Mercedes realmente conseguiu andar bem. Se você olhar o Russell aqui, também o Russell andou relativamente próximo ao Pérez no seu pico melhor, vamos assim dizer, só que o Russell, por ter escalado o pelotão também, ele tem uma barrinha maior, o que indica que ele foi mais inconstante ao longo da corrida. Norris andou bem, mas não tão bem quanto o Hamilton. Leclerc não conseguiu acompanhar nem Mercedes nem McLaren e você vê que a barrinha do Piastre é pequenininha, porém ela não chega lá embaixo como a do Norris. Isso porque o Piastre passou boa parte da corrida poupando o seu equipamento. Você viu o rádio da equipe falando para ele vamos manter o tempo target, objetivo, alvo e com isso ele ficou muito tempo em um nível de volta alto. Por isso que a barrinha dele é curtinha, porém ela fica no gráfico numa posição um pouco mais acima do que a do Norris. O Carlos Sainz chegou a ter um período da corrida em que foi mais rápido que o Leclerc, porém foi mais inconstante, por isso essa barrinha grande. Alonso também foi bastante inconstante, mas sendo até mais rápido que as duas Ferraris e a gente vai voltar na Aston Martin e nas Ferraris daqui a pouco. E o Stroll foi bem lento, sendo mais lento que todo mundo que tava aqui na frente dele. Das equipes do Stroll para trás aqui, Bottas até conseguiu um ritmo razoável, Albon também. Ricardo foi mais rápido que o Tsunoda, apesar de ter sido mais inconstante, isso pode também ser pelo fato de ter recebido um toque logo no início da corrida, isso pode ter danificado o carro, prejudicado a sua corrida. O Sargent também foi bem inconstante e você vê que as Haas são equipes que mantêm uma média sempre muito ruim lá atrás. O ponto aqui é, você consegue ver claramente que existem dois grupos na Fórmula 1. Da Aston Martin em diante, pra frente vamos assim dizer, são carros que conseguem andar num ritmo parecido. Da Alfa Romeo pra trás é uma galera que anda mal, aqui nós não temos Alpine porque as duas Alpines abandonaram logo no início da corrida em decorrência do acidente que nós tivemos na primeira curva. Olhando pro gráfico de velocidade, você vê que o Sérgio Pérez alcançou a maior velocidade, velocidade é aquela que tá lá no superior esquerdo, foi 327 por hora, enquanto Norris que basicamente não teve nenhuma batalha assim pra ele travar na corrida, DRS nem nada, ficou com a menor velocidade máxima. Na direita, naquele ponto contornado por amarelo, você tem a média de velocidade no caso das 15 voltas mais rápidas. Pérez teve uma média de 320, isso porque ele tava usando bastante o DRS, você vê que outros pilotos como Bottas e Sargent também chegaram no 320, isso tem mais a ver com o uso de DRS do que propriamente um acerto do carro. E esse gráfico aqui é excelente que é sobre os pneus, você vê que o pneu macio ficou muito mal na média porque realmente o primeiro extint da galera não foi legal, a galera que andou de macio não conseguiu andar tão bem, pode ser muito por conta do tráfego e da temperatura alta. Já o duro se misturou com o médio, mas não da forma positiva e sim negativa. O médio é quem estava bom demais pra ser verdade, ele tinha uma durabilidade tão boa quanto a do duro sem perder tanta performance. Então você vê que o pneu médio era o grande pneu da corrida, o que geralmente acontece na Fórmula 1 moderna, principalmente nessa era dos pneus Pirelli. Então a galera que fez médio duro como extintes, médio duro duro ou médio médio duro, enfim, essa galera teve um ritmo melhor do que quem saiu de macios, quem arriscou macio realmente não teve um bom rendimento, não correu bem, eu até citei que o Sainz não passou o Leclerc no vídeo passado, o rendimento não foi legal. Eu quero que você se atente ao gráfico que tá aparecendo aí pra você, que é do ritmo de corrida de Leclerc e Alonso. Eu peguei esses pilotos porque são os principais de suas respectivas equipes e o gráfico do Sainz é bem próximo do Leclerc, eles ficam ali oscilando bastante, é quase a mesma coisa. O que nós temos? O primeiro extint de médios, os dois saíram de médios, você vê claramente que a barrinha do Leclerc tá abaixo, o que significa que ele foi mais rápido nesse primeiro extint, que é onde tem a bolinha amarela. Isso pode ser porque o Alonso realmente teve um primeiro extint bem ruim? Pode ser. No segundo extint, quando eles colocam os pneus duros, o Alonso começa a se enroscar mais com o Leclerc e aqui o ritmo já fica muito mais parelho. Isso pode ter a ver com temperatura e também com acerto de carro, com característica de carro e também com a falta do tráfego. O Alonso pode ter tido um período um pouco mais livre na pista e então conseguiu andar no mesmo ritmo da Ferrari. Depois eles fazem uma segunda troca pra duros e essa segunda troca, mais uma vez, você tem o Leclerc aqui começando melhor, depois o Alonso vai e eles ficam oscilando. Ou seja, os extintes de Aston Martin do Alonso e de Ferrari de Leclerc foram muito próximos, os três extintes. Foi um ritmo de corrida muito parecido. Agora repare quando eu coloco aqui o Sérgio Pérez, que é a Red Bull mais fraca, é a Red Bull que agora tá disputando posição com todo mundo toda corrida, olha como o gráfico muda. Você vê que a linha do Pérez fica muito mais abaixo no segundo extint, no primeiro nem tanto, o Pérez sai de duros e ele tem tráfego intenso, inclusive contra esses caras aqui também, estavam ali próximos dele. Então o Pérez ficou próximo no primeiro extint, mas no segundo ele voa, ele bota os pneus médios e vai embora, sendo muito mais rápido. E no terceiro extint, com o Pérez mais uma vez de médios, você tem ele andando bem melhor. Só que repare que em nenhum momento, mesmo de médios, Alonso e Leclerc conseguem sair muito do Pérez. O que que isso nos indica? Que Ferrari e Aston Martin caíram muito de produção. E por que que eu afirmo isso? Porque o Pérez também caiu muito. A Red Bull é um carro que tá começando a ser alcançado no ritmo, só que como eu disse no outro vídeo, o fator Verstappen tá fazendo efeito. O Pérez mostra que a Red Bull é alcançável. As outras equipes já estão brigando com o Pérez, a Mercedes e a McLaren estão brigando efetivamente com o Pérez, tendo ritmo de corrida parecido com o do Pérez. E isso nas últimas 3, 4 provas. Só que Aston Martin e Ferrari tem ficado pra trás, conforme você vê no gráfico. Isso nos indica que as atualizações dessas duas equipes não surtiram o efeito necessário ou desejado. Alguns até brincam chamando de desatualização. É uma situação preocupante para duas equipes que queriam estar brigando por pódios consistentemente nessa segunda parte do campeonato. E estão longe disso, inclusive com a Ferrari tendo decisões mais uma vez bem questionáveis. Os gráficos nos mostram que estamos vendo nas últimas corridas dificuldades enormes dessas duas equipes e que se não abrirem o olho serão deixadas para trás de forma vergonhosa. A McLaren começou a dar um salto grande de performance, foi bem pista de alta, foi bem pista de baixa, deu um pau tanto em Ferrari quanto em Aston Martin nas três últimas provas. E por mais que esteja longe no campeonato de construtores, pode fazer uma graça. Se não abrirem o olho, daqui a pouco vão estar mais para a Alpine do que propriamente brigando ali na frente. Quero saber a sua opinião sobre o ritmo de corrida das equipes, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!